A gente vai botar o próprio nome. Vai cair onde, mano? Fala onde vai cair aí, porra. Vai, mano. Você falou que escolheu o lugar. Fala aí onde vai cair, porra. Fala assim que tá peidando, porra. Eita porra. Tem garoto que tá rindo aí, velho. Que isso? Toma. Não love o cara da Toma. Preta News. Não, eu vou falar negocinho, tem o melhor do 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 do. Mas, cara, a Toma não pula. Vai pular aí na escuma, vai. Vai na escuma. Que viagem é essa, velho? Bora. Essa goleca vira na rua. Tá longe, Satchez. A gente vai cair, vai tá cheio de gente. Tá. Para de ser os trouxos, filho. Bora cair lá, porra. Vamos ver o que eu tô falando. Vai descer, você tá achando que você tá no ônibus desgraça. Isso aqui é um avião, filha. Caralho. 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 Aonde nós vamos descer? Porra, tá achando que tá de ônibus caralho? Isso tá lá de avião, porra. Descer. Porra é essa? em bica pose em bica na minha pica a mina mó bolada tá na crack porra só pode viado tem nem lógica nem cabimento meu guerra Gabriel tira essa marcação aí não tira os dois da marcação logo já tira logo essa marcação tudo logo essa porra já caiu a outra marca não a outra marca na rota do avião a moça já sei a rota do avião de cabeça já por prisão aliviado o quebram lá o que foi quem fez uma 12 aqui vem o baracame dá uma arma dessa aí dá uma arma dessa aí tá no cu mano porra ladrão safado rapaz e aí o cara de sks já em cima dos prédios tô ligado já tô subindo já tô subindo já tô subindo porra de ferro aqui já para pegar de tudo porra de ferro já porque eu chegar lá em cima ele tá fudido tem um 12 para comer cura aí é gote demais porra e eu não peguei de merda velho o resto o cara que ó caraca são tiro é isso né O que você tá achando? Obrigado, só toma uma dosada na cabeça Porra, tá de roleplay, filhão? Tá em cima do prédio, já tamo, viu? No braço do pai, já Tem mais aqui, ó, os barons do espaço dele Tô ligado, mas... Nos dois prédios, nos dois prédios tem Tá no nosso, véi Sai, 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 não vai assim não Vai assim não, Gabriel O celular tá limpo, neném Calma, não tô indo não Vai sair lá na outra porta Boa Aí, rouco, sai bem, caralho Morre, pra Tá ali, meu ovo Saiu com o microfone aqui agora, hein, cara Ó o cara aqui embaixo, ó o cara aí embaixo, embaixo, embaixo Tá roxando, tá roxando Calma, 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 vou ficar aqui na... Esse aqui demora a recarregar Aqui, aqui, aqui Nossa, mano, tá meado, tá meado, tá meado Talvez, talvez Tomou um tiro, tomou um tiro, tomou um tiro, você nem da onde? Ó o cara aqui Tomei a arma que eu Sai, sai da frente, Zé, Rink Calma, pô, eu tô travando pra caralho Calma aí, Gabriel Ah, mano, cadê a minha mira, véi? Pô, tô de 12, velho Mano, pô, vai Parra morrer pro cara do Z4X, vai se fuder, véi Matei o tio Dio aí, ó Pô, a mira 4X quase me matou, pô Pra que a gente tira com um cara aqui, pegou uma mira 4X aqui, quase morri, véi Me arranja lá, então É que é essa desgraça aqui, véi Vou pra tiro, cuidado aí Tá no prédio aí, pô Tá no prédio aí, ô, Gabriel Esse prédio aí, Gabriel Onde que a gente tá? Tá roxando aqui Fecha, 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 fecha Dá pra pegar Pô, viado O que agora tá limpo essa porra, hein? Matou ele aonde? Matou ele aqui, pô Murchou aqui o viado Tá na Disney, pô Ah, tá O cara tá drogado, vem rushar em mim assim, no aberto, véi Os caras querem muito na droga, né, mano? Matei um Zé Moita aqui também, ó. O Zé Henrique não avisa, vai só o Zinho daqui a pouco morre. Ô, que isso? Ô, o cara chega pra pegar meu loot, não me empurra ainda. Que porra é essa, mano? Quem é esse viado tá aqui? Vai te tomar no culo, Gabriel. Porra, me deu um empurrão ainda, viado. Não, eu peguei só com o AX, caralho. Deitou seu boneco me empurrou lá na frente, você não viu, não? Caralho, mano. Isso aqui é fome de loot numa porra do caralho. Ai, caralho, é só você mesmo. Pô, tô com um corte sóbrando aqui, Fuz. Tem milho pro tipo, hein, não, velho? Tem milho pro tipo aqui, não, velho? Tem milho pro tipo aqui agora. Dá pra fazer milho isso aqui não, hein, Fuz. Não enrola. Ô, Fuz, na moral. Vamos catar os caras aí, vamos cair, potinhos. Vamos pegar muita kill, velho. Vamos vazar fora, aqui não vai virar nada mais. Porra. Mano, vem pro carro, vem pro carro. Aqui não vai virar nada, não. Vamos pegar kill nenhum aqui mais. Vamos vazar. Se não vai vazar agora, não vai perder esse carro. Não, o cara ali, o cara ali, o cara ali, ó. Tá vendo? N, 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 aqui embaixo, aqui embaixo. Atropela, porra. Aí tá de roleplay. É meu, é meu. Relaxa. Volta pro carro, volta pro carro. Vamos vazar logo. Nem finaliza, mano. Isso é bot. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Fiquei assim agora, esquadrão de ataque, mano. Matou o cara, já vaza. Os caras vêm atrás de drop, porra. Eita aí. Aí. Que é isso, velho? Aí, aí. Caralho. Aí melou a cueca. Ótimo. Caraca, mano. Fez que nem assalto é agora. Entendi, tá conido, velho. Olha o cara aqui, ó. Ah, mano, deixa eu ver se ele tem as caixas na moral mesmo. Boa. Não gosta de bola, não, pô. Eu ia matar ele com coisa, velho. Bora, 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 bora. Pô, me dá uma capa 3, velho, Gabriel. Já entrou, já entrou, já entrou, já entrou, já entrou, já entrou, fuso. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu. Ô, Gabriel. Por isso, tu me dropa na capa, velho. Ô, Deus. Os caras descarregaram dois de mim, velho. Levanta, 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 que tô safe, tô safe 4. Zé Henrique. Tô safe, Zé Henrique. Ih, jogou o granado, jogou o granado. Vem, Zé Henrique, eu tô safe, mano. O granado pegou aqui, não. Calma, 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 velho. Mete o granado de volta. Só tem uma janela, só tem... Boa, Gabriel. Molotov é peladona, velho. Matou lá de cima? Calma, calchei. Não morreu, não, velho. Morreu agora um queimado lá. Sobe não, sobe não, que o granado vai cantar lá. Vou ficar trocando de... Esse cara aqui nas costas. Nas costas, vocês. Vem, que eu vou chamar o minho. Nossa, Deus, 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 Deus. Tô chegando. Boa, boa, boa. Ah, me pegou. Por que que quebrou, quebrou? Escolta o Gabriel, escolta o Gabriel. Aonde, caralho? Minha frente, velho. Calma, 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 o último cara do meu corpo. Calma, calma, Gabriel, o cara vai te matar. Calma, calma, calma. Já era, GG. Clique-me, 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 clique-me. Pô, levanta o fuso, levanta o fuso também. Fuso, não é que a gente levantar sem ruxo é eu, fuso, que eu já caí duas vezes. Já vem aqui atrás. Não cura, ruxo é eu, que tá todo mundo morto. Caralho, chegou outro squad por trás, mano. Caralho, que porra é essa, velho? É outro squad, pô, é outro squad, pô. Mano, essa M16 é uma bosta, velho. Vai se foder, velho. De perto assim, ela é lixo mesmo, é moral. Já troca ela, já troca ela. Tem que achar uma M4 aqui, velho. É uma arma boa. Boa, meu, tem, velho. Quase morri agora no caso dessa... Não, não, o CM4, é, o M16 de perto, presta um fuso. O Ezra Henrique, tá louco? O cara te vai buscar, o cara te vai M4, o cara te rasga, que nem... Tô zoando, tá louco. O cara te rasga de cima pra baixo, você nem vai ver. Tem aí, não, velho. Ah, dropa a bala aí, dropa a bala aí, velho, também. Vou pegar a CM4 aqui agora. Nossa, não tem bala aqui, velho. Aqui deu bom pra nós. Agora não dá pra um loot bom pôr na caça, velho. Colete, velho, quero colete. Agora não dá pra um loot bom pôr na caça, viado. 25, embora. 25, a gente tem que pegar pelo menos 10, velho. Ó, vamos ver onde vai fechar agora. Caralho, mano. Ai, meu jogo tá muito lag nesse do... Da Play Store, velho. Nossa, esse outro squad que chegou por trás aí quase fodeu nós, velho. Para aqui, barata. Para aqui, ó. 3, 3, 3, 3, 3. Pega o cover, pega o cover. Ai, mano. Tortão pra esquerda aqui, filha da puta. Os caras do carro pararam ali na casinha ali, ó. 2400 W. Aham. Era só um, era o quanto no carro? Aí. Tem mais, tem um que pegando também. Então, qual o caso aqui, o seu primeiro, velho? É aqui, ó. Tem na casa aqui do 300. Tem do 300 também, tô falando, ó. Tem do 300 também? Então, peraí. Ó, tô dando um tiro já. Mano, se vê alguém avisa. Tem uns 4 aqui, velho. Eu falo, tô falando, pô. Não, você sim, mas tem alguém tirando aí, ó. De sniper. Então, fui eu no 300 aqui. Tem dois caras, um embaixo e um em cima, velho. Beleza, peraí. Ó. Acho que nem é 2, é 3, velho. Ai, filho da puta cagão, velho. Por que que eles não estão atingindo de volta, Gabriel? Porque eles estão mirando vocês, eu acho, velho. Eles estão pra aí mesmo. Qual o caso aqui, Gabriel? Essa aqui? Essa casa aqui? Do 300 aqui, ó. Eu não sei a direção pra vocês aí, velho. Olha lá, esmocar, viu? É essa casa que eu tô olhando aqui? Olha, eu não tô sabendo. Da esmocar eu já matei. Só falta um. Eu não tô sabendo qual casa que é essa que o Gabriel tá falando aí. Matei, matei, ó lá, ó. Tá, né? O tiro que eu dei na cabeça dele, filhão? Não, tá já. Tem mais outro, tem mais outro. Tem mais outro, tem mais outro. Tem mais outro, tem mais outro. Harry Potter, do lado do Harry Potter. Do lado do Harry Potter. Ó o Calvino aqui, Calvino aqui. Calvino 300. Estou indo aí pra perto de vocês, então eu vou... Derrubei um. Explodiu o carro, matei o cara e morri. Me levanta aqui, velho. Já tô, eu não sei, meu sangue vai embora agora que eu... Harry Potter, Harry Potter aí, ó. Sim, Harry Potter. Fica parado, fica parado, fica parado, Gabriel. Matei, matei, matei o Harry Potter, matei o Harry Potter. Não, não, mas tem na casa. Tem mais, tem mais, tem mais. Calma, calma, tô salvando o Gabriel, tô salvando o Gabriel. Tem dois lá, mano. Acho que eu falhei naquela hora. Derrubei ele. Olha lá na casa. Ó, cuidado aí, baraco. É o que eu tô jogando. Acabou? Ah, correu, 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 correu. Correu, correu. Pega, 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 pega. Não foi, não caiu direto não. Tem mais na casa, tem mais na casa, tem mais na casa. Então, foi o que eu derrubei. Ele passou aqui por trás. Tem mais na casa. Matou. Matou. Morreu. E agora, nenê? Só chola, né? Ele falou sim. Ah, matou. Oi. Consegue ouvir? Vocês conseguem ouvir a cal que eu tô no meu jogo aqui? Eu consigo ouvir a cal dele. Eu tô com ela ativada aqui. Caraca, mano. Eu tamo rushando o que sabemos agora, hein, véi? Os caras. Mano, agora 210, galera. Tem um carro lá. Vamos achar aqueles caras lá, aquele carro lá, vai. É, lá, 210, né? Eles droparam aquelas caras lá, véi. Quantos que vocês estão aí, véi? Oito. Tô com quatro só, véi. Não, três. Não sei, véi. Seis? E você, Fuso? Oito. Fuso já tá com 20. Oito, oito, dezesseis. Com seis, vinte e dois. Com quatro, vinte e seis quilos nós tamo já, véi. Vamos ver se a gente consegue fechar. Vamos ver se a gente consegue fazer 40 quilos na partida, véi. Na próxima partida vai fazer esse bagulho que eu falei, mano. Vai dar bom. Vai ver só. Olha o carro. Tem um carro aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, aqui. O que é o passo aqui? Essa aqui é a grandona, a grandona, a maior de todas, a maior de todas. Calma, granada, 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 granada. Tomou muita? Minha dasa demais, minha dasa demais. Já era. Tô dormindo. Marquei, tava no outro. Dorme não, pô. Tá cedo, caralho. Calma aí, pô. Dorme não, pô. Pera aí, pô. Puta que pariu, mano. Agora fodeu, viado. Vai, meu guerra. Tamo junto. Tá com lança, lança granada, mano. Que lança granada o quê, rapaz? Isso aqui não é Fortnite, não, filho de uma mãe. Tem quatro aqui, quer ver não? Ô, chupa aqui, chupa aqui. Não vem não, Lucas. Não vem não, Lucas. Qual é, Lucas? Se vier, vai morrer, Lucas. Abre o olho, Lucas, filó da puta. Matrou. Não vem não, Lucas. Aqui mataram nós quatro. Matamos não, que você tá vivo ainda, mano. Nem te matei, pô. Tu tá vivão aí e tá reclamando de quê? Tá os três aqui em volta de mim, viado. Tomando... Tomando... Pô, baraca louca. Aí. Ô, 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 ô. Uma pirata, chupa, chupa. Sai, chupa, 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 chupa. Vem não, viado. Vira essa blusinha pra mim. Vira essa blusinha pra mim. Vira essa blusinha pra mim. Vira essa blusinha. Vai... Só se tu tá gravando nada lá, mano. Vai matar todo mundo. Chupa, chupa, chupa. Taca granada aqui. Taca granada. Tô no cover, tô no cover. Tô no cover. Pode cair. Vai, chupa a pirata. Eu vi, vem. Os quatro te cercando aí, mano. Ô, mano, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí, véi? Tá me ouvindo aí, véi? Ó, um pulou, hein, Lucas. Eu acho que... Ô, tá me ouvindo... Por que que ele não me ouve, véi? Ô, tá me ouvindo aí, véi? Alô? Você tem que ativar o negócio lá, cara. Geral. Você ativou já. Microfone pra geral. E aí, meu guerra? Tá me ouvindo aí, meu guerra? Tá mal vivo na live aqui, mano. Manda um salve pra galera aí, mano. Ainda tô frente aí, Lucas. Lucas, seu merda. Os cara tá me rodeando. Você matou o Lucas? Vocês mataram o Lucas? Matei o Lucas. Ah. Lucas F. O cara não tá me ouvindo, mano. É foda, viado. Eu quero trollar os caras, mas os caras não me ouvem, porra. Você atacou o discórdia pelo PC, né, véi? Não tem como. Tô pelo PC, porra. Bugado. O cara entrou em choque. Olha, 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 o cara não é droga, né, mano. Aqui não é droga. 150. Cadê você droga, véi? Você tomou uma carga. Mano, cara. Nossa. O cara tomou o dobro. Mano, mano. Tô esperando só o cara. Aqui, outra aqui. Na rua, na rua, na rua. Ah, mano. Lá no muro, lá no muro. Carro. Carro. Carro, 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 carro. Caralho, mano. Esse cara tá aí. O cara deve estar em choque, viado. Na moral mesmo. Mano, por que que os caras não estão me ouvindo se meu negócio tá pra todo mundo, véi? Ai, ó. Ah, tá no carro do muro. Tô dando tiro em mim, tô dando tiro em mim, tô dando tiro em mim. Não, o carro do muro tá dando tiro em mim. Ih, não, dibrei. Ih, não, dibrei muito. Ih, não, dibrei muito. Nunca me acertaram contra o passo do jogo do Ronaldo. Já, já tomou. Ih, tá onde, véi? Tá no muro, tá no muro. Tá no muro, lá no muro. Tá no muro. Muto o jogo, muto coisas, Henrique. Tô te ouvindo por coisas, véi. Mutei. Correu pra casa, correu pro carro. Vamos marchar nele, peraí. Peraí, peraí, mata não, mata não. Ô, mano, tá me ouvindo aí, véi? Ô, tá me ouvindo aí, cara? Peraí, peraí. Ah, porra, falei pra não matar, véi. Aí. O cara já tava te mirando. Eu tava no muro, viado. Porra, você tá de roleplay, porra. Não é jeito de trolar o cara, véi. Vocês são muito afobados, carai. Eu tô totalmente desceito. Não tinha como o cara me matar, não, véi. Tá bichoso, véi. Foi mal. Porra, vocês parecem que tá com medo dos caras, carai. Vamos trolar os caras, porra. Pô, aquele cara foi engraçado, não, mano? Os quatro caras tão me cercando aqui, bebendo coisa aqui. Mas por que ele não tá escutando, véi? Eu não sei, véi. Era pra ele tá me ouvindo, chamei, véi. Eu não sei, véi, chamei, chamei, chamei. Chama quem, chama quem?